Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e nesse vídeo eu quero falar com você que tá com um gatinho que não quer comer, só fica deitado aí na sua casa. Eu imagino que muita gente, né, porque eu recebo lá no Instagram, muita gente perguntando Vitor, o meu gato, ele não quer comer, ele só fica deitado. O que será que tá acontecendo? E eu sei que é um problema muito comum, dada a quantidade de gente que me manda essa pergunta. E eu quero responder aqui se existe alguma coisa que você pode fazer pro seu animal aí na sua casa. Sim, existe, tá? E eu vou falar nesse vídeo tudo que você precisa saber sobre esse assunto. E a única coisa que eu peço pra você é que você deixe o seu like pra ajudar na disseminação desse vídeo, pra que ele alcance cada vez mais pessoas e eu consiga ajudar cada vez mais gatinhos e gatinhas aí no nosso Brasil. Tá bom? Sem mais delongas, gato não quer comer e só fica deitado. O que será que tá acontecendo com o meu gato? Nós vamos entender primeiramente as principais causas, desde as mais tranquilas, as mais fáceis de lidar, até as causas mais complicadas, certo? É um vídeo bem curtinho e você vai sair daqui cheio de conhecimento, tá bom? Primeira coisa, o pratinho onde tá a comida do seu gato. Será que é um local livre de estresse, um local calmo, um local onde o gato pode ir lá, se alimentar sem se preocupar com o ambiente, com o cheiro, com a ventilação, com sujeira. Essa é a primeira coisa, avalia isso, tá bom? Segunda coisa, o tipo de ração. Se você dá uma ração de boa qualidade pro seu gato, procura suplementar de vez em quando alguma ração pastosa, no caso, algum sachê, alguma ração úmida, algo que seja palativo pro seu animal, isso é muito bom também. Terceira coisa, é você não trocar repentinamente a alimentação do seu gato, ou ficar trocando com muita frequência, né? Isso pode gerar um certo desregulamento ali no trato gastrointestinal do seu gatinho, fazendo com que ele pare de comer em alguns momentos, certo? Então procure arrumar uma ração de boa qualidade e mantém naquela alimentação. Além disso, cuidado com a exposição dessa ração, né? Se você deixa o dia inteiro a ração exposta ali do seu gato, toma muito cuidado com isso, porque no ar, né, existe a questão da umidade, existe a questão de poeira, sujeira, e os gatos são altamente sensitivos a esses fatores, fazendo com que eles parem de comer, só porque de repente tá muito exposta por muito tempo ali a ração. Bom, essas são as coisas mais tranquilas de você resolver, né, aí na sua casa, mas também existem algumas questões mais complicadas, como por exemplo, algumas doenças que o seu gato pode ter que tá prejudicando no apetite dele. Se o seu gato não quer comer, só fica deitado, tá tristinho, talvez ele esteja de repente com um problema na boca dele, uma gengivite, um problema no dente, uma esofagite, vai depender. Você precisa avaliar o seu gato, ver se ele tem algum outro sintoma. Por exemplo, se ele tem algum problema na boca, é provável que ele esteja salivando também. Você já observou isso no seu animal? Você viu se ele tá salivando, se ele tá enjoado, talvez seja um incômodo ali na boca, no esôfago dele, que cause esse problema. Você precisa avaliar todo o contexto do seu animal. Além disso, o seu gato também pode estar sendo vítima de vermes. Se o seu gato é vermifugado, não é só cachorro que a gente vermifuga, tá bom? Então, o gato também precisa ter a vermifugação em dia. Então, mantenha a vermifugação do seu gato em dia pra não causar esse desbalanceamento gástrico no seu gato também, fazendo com que ele perca apetite, perca nutrientes, enfim. Vermifugação, vacinação são muito importantes. Outra coisa, o seu gato pode estar sendo vítima de uma doença infecciosa. Eu não sei como é a vida do seu gato, se ele tem uma vida livre, se ele sai com a namorada, se ele é castrado, se ele é vacinado. Às vezes até você não sabe. Então, muito cuidado, porque seu gato pode estar sofrendo alguma doença infecciosa, de repente que ele pegou de um amiguinho ou de uma namorada ou namorada dele no telhado, ou de repente, por conta desse acesso à rua que ele tem, talvez por conta dele comer, mexer em lixo, né, quando ele fica muito tempo sem se alimentar. Então, cuidado com isso. Mas vamos lá, olha aqui pra mim, chega aqui mais perto, vamos lá, vou falar pra você agora o que você vai fazer se o seu gato não quer comer, só fica deitado, tá tristinho. O que você vai fazer? A primeira coisa é você oferecer opções de alimento pro seu gato. Uma ração de melhor qualidade, você precisa disponibilizar, de repente, um franguinho desfiado, um peixinho ali sem espinho, um sachê ou uma raçãozinha úmida pra ele, pra estimular ele a comer. É a primeira coisa que você precisa fazer, é deixar um banquete pro seu animal pra que ele coma, ele escolha aquilo que ele quer comer. Depois, quando ele começar, quando ele voltar a se alimentar, aí você pode fazer a transição pra uma ração. Mas por enquanto, você precisa fazer esse animal comer. E eu normalmente prefiro até que seja uma ração úmida, um sachê, porque, normalmente, além dele estar comendo, ele também vai estar se hidratando também. Que é a segunda coisa que eu ia falar, inclusive, a hidratação. Você precisa tomar muito cuidado, porque um gato que não se alimenta, um gato tristinho, ele tende a desidratar, tende a acabar tendo algum problema geniturinário, enfim. E o problema acaba se estendendo, e eu sei que não é isso que você quer. A terceira coisa que você precisa ter cuidado, é tomar cuidado com o armazenamento da ração. Opte por ração ensacada, que não é aquela granel que você compra na casa de ração. Eu nunca recomendo aquela ração, a não ser que você conheça, de fato, a procedência daquela casa agrícola. Do contrário, eu prefiro que você opte por uma ração ensacada, embalada. Cuidado com o armazenamento, cuidado com a exposição ao ar. Os gatos sentem isso e param de comer a ração. A quarta coisa é você tomar cuidado com o ambiente onde o seu gato vai buscar a proalimentação. Procure manter o ambiente tranquilo, agradável, sem estresse, sem muito fluxo de vento, sem sujeira, porque isso vai ajudar também com que ele consiga comer ali mais tranquilo e fique mais em paz. Por um acaso, nada disso funcionar. Seu gato continua sem comer, seu gato continua sem beber água, continua tristinho. Aí não tem muito o que fazer, você precisa levar o seu gato para ser avaliado por um profissional. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários o que está acontecendo exatamente com o seu gato, quanto tempo faz que ele está assim, o que ele comeu pela última vez, se ele já teve alguma doença. Descreva tudo aqui embaixo nos comentários, porque eu sempre leio os comentários de todo mundo aqui no meu canal. Certo? Eu te vejo no próximo vídeo e até mais. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.